A CIDADE NO BRASIL 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 Fica dois quarteirões desse local do Cine Guarani, onde o senhor está instalado aqui. E como foi começar como cabeleireiro? Ah, foi um começo que a gente tinha que se assujeitar. Eu trabalhava assim, de trabalho em trabalho, mas eu cheguei num ponto que eu achei que já aprendia uma profissão, né? E quem deu essa oportunidade pro senhor? Foi o senhor Luiz, Luiz de Vicente, casado com a dona Rosinha Fusco. E ali o senhor aprendeu os primeiros passos? E ali eu aprendi a profissão. E nunca mais abandonou? É, e nunca mais abandonei. Há quanto tempo já está dentro desse ramo? Ah, já faz... Eu comecei aprendendo com 17 pra 18 anos. Eu já estou com quase 78 anos. É o mais antigo, não precisa nem falar que é o mais antigo cabeleireiro da cidade. E tempo de criança também era muito artigo. Eu era muito artigo, então pra me prender um pouco, me fizeram eu pra trabalhar no salão de barbeiro. Trabalhei uns dois anos, fazendo limpeza, assim, isso assim de criança, né? E a minha vida era ser um cabeleireiro, um barbeiro, um cabeleireiro. E a gente vê que o senhor tem prazer em fazer isso, né? É, tem prazer. Acostumei, né? Há pouco o senhor estava com o cliente, né? É. E fazendo esse trabalho ainda, a gente vê essa disposição que o senhor tem ainda, essa paciência também, né? A gente estava acostumando, né? Já estou aposentado já faz quase 20 anos. Mas como eu estava aquilo que é meu, e já com a preguisia, então eu achei que foi bem continuar. Bom, então o senhor faz parte da história de Monte Alto e o senhor viu a chegada da menina de Jardim em Monte Alto? É, vi a chegada da menina de Jardim. Eu vi pelos relatos da qual o senhor declarou para o Jornal Imparcial do Alencar em 10 de junho de 2016, que foi um dos marcos mais históricos da cidade. Praticamente, quase que a população toda foi para recepcionar ela. É, foi. Muita gente, né? De fora, né? Na cidade de Jardim, eu já era tudo. Entendi. E foi uma coisa assim, que mexeu com a cidade e região, né? É. O senhor foi destaque, então, também com o Alencar, né? Com o Alencar. O Alencar, um grande jornalista, né? Uma pessoa de destaque na nossa cidade, né? Apesar de nordestino, mas é uma pessoa que muito batalha, né? Para a cidade, uma pessoa que gosta de valorizar as pessoas que... Uma pessoa muito boa, né? Que se destaca na cidade, né? Se destaca, muito inteligente, né? Mas ficou muito boa a reportagem, eu li a reportagem e está de parabéns. Tanto o senhor... A minha família gostou muito. Como destaque, como ele também, por ter visto no senhor, né? Uma pessoa que tem história dentro da cidade de Monte Alto, né? E é gratificante, uma pessoa que não nasceu aqui, né? Mas que fixou residência aqui. Fixou, né? Minha filha nascida aqui, né? Pode se dizer que eu sou mão de autêntese. Com certeza, de coração agora, né? De coração. Tá certo. Eu agradeço esse espaço da qual o senhor está nos dedicando aqui, para a gente registrar um pouquinho da história, né? Do senhor, né? Como uma pessoa integrante da nossa sociedade. O senhor que já cortou e também fez a barba de muitas pessoas, né? Inclusive, o senhor estava até citando que estava fazendo o corte de cabelo de uma pessoa da cidade, da região, né? Da qual é de Itajubi. Então, até o senhor falou que já... Também atendeu um cidadão de lá. Que era artista. Ah, o Vieira e o Vieirinho. Vieira e o Vieirinho, né? Os reis do Catira. É, é. Que eles estão lá na... Em Itajubi, né? Eles são de Itajubi. É uma homenagem a ele, né? Isso. Lá na caça, né? Isso. Em Itajubi, né? Perfeito. Tá ok. E a gente agradece essa participação do senhor aqui nesse canal do YouTube, da qual a gente está registrando para a posteridade. O senhor que é uma pessoa simples na nossa cidade e, ao mesmo tempo, com todo um trabalho dedicado a ela. É. Agradeço a nossa. E a simplicidade do senhor, o carinho, essa tranquilidade, eu acho que chama muita atenção, né? Agradeço. Tá. E que o senhor tenha bastante saúde e longevidade, né? Pra continuar embelezando os montes altenses aí e quem vem de fora também, né? Muito bem.